O que é importante você começar com a competição? O trabalho brasileiro é longo, mas feliz pela vitória, para todo mundo te parabéns. Bruno, essa pergunta é sua, falando que está com grandes ambições para a Série B, falou que tem artigaria, foi o começo perfeito? Foi o começo perfeito na sala de entrevistas. Acho que foi um bom começo, e para isso acontecer, acho que a gente tem que manter esse resultado, a gente tem que manter essa média, sem buscar os objetivos e sem buscar fazer outro jogo para cada dia aprimorar mais. Bruno, quando terminou o jogo, você conversava ali comigo e dizia, rapaz, perdemos o campeonato. O que faltou que vocês conseguiram fazer hoje para ganhar esse jogo? Acho que não faltou nada, porque a nossa equipe batalhou até o final, a torcida apoiou o time até o final naquele jogo contra o esporte. Eu acho que o futebol é assim, a gente tem que levantar a cabeça, perdemos o título, mas temos uma Série B inteira aí pela frente. Então, a gente tem que sempre buscar os objetivos, já que não conseguimos o estadual, agora tentar subir e ir para a torcida. Bom, Meneghel, agora a pergunta é o Gledson sobre o entrosamento, já que no sistema defensivo tinham três jogadores que estavam fazendo a primeira partida. Mas, do meio do primeiro tempo, em diante, até o final da partida, parece que o entrosamento do ataque funcionou muito bem, né? Que teve o seu gol, o seu primeiro gol da partida, um passo, a troca de passas na frente da área, um bom lançamento para o Carlinhos Barra, e depois, no segundo tempo, o seu passo de campanhar para o Gélson. Está mostrando que esse setor de meio campo ao ataque, jogando com você, o Barra, o Gélson e o Rodrigo Dantes, parece que está tendo o entrosamento. Eu acho que a gente está jogando ele junto já há bastante tempo, né? O estadual está jogando tudo junto, então, o entrosamento ele está vendo, espero ele continuar e os três que entraram, entraram bem. Acho que é difícil, né? Você entrar numa equipe onde você não conhece direito e deram o seu melhor. Então, está de parabéns a equipe, esse também está de parabéns e o ataque que você fez tudo. O Bruno, ficou provado nessa partida, nessa vitória contra Curitiba, que vocês se abateram logo após a perda do título, mas conseguiram uma respiração, pelo menos num aspecto psicológico, bastante interessante. E a evolução do time, no aspecto técnico-tático, continua? Eu acho que se eu perder um título, acho que todo mundo se abate, para a gente ficou diferente, mas nesse jogo e no início, o Galo falou que a gente tem que esquecer isso que passou, porque já é passado, a gente tem que ver o presente, o nosso presente é o brasileiro, é o comitivo, então, eu acho que a equipe entrou focada, tanto que conseguimos fazer o gol no primeiro tempo e depois mais dois, então, eu acho que a equipe está de parabéns, está todo mundo focado para esse título e essa vitória. Obrigado.